Uma enquete publicada no site da Jovem Pan no dia 17 de fevereiro e que também foi o assunto de um debate no programa Entre Linhas da mesma emissora vem apontando uma ampla preferência dos eleitores pelo presidente Jair Bolsonaro com a pergunta qual Brasil você prefere? O de Lula ou o de Bolsonaro? O atual chefe do executivo lidera com folga com quase 2 milhões e 100 mil votos computados até o fim da manhã desta sexta-feira A enquete traz o atual chefe do executivo brasileiro com adesão de 1,39 milhão de internautas O equivalente a quase 67% dos votantes A outra opção da enquete, o ex-presidente Lula, está perto das 700 mil adesões Equivalente a pouco mais de 33% É uma verdadeira lavada A outra opção da enquete, o ex-presidente Lula, está perto das 700 mil adesões A outra opção da enquete, o ex-presidente Lula, está perto das 700 mil adesões